Aqui seu coração não bate, só apanha Ela chega tão meiga e tão bela Puxa as cortinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois da sua sala ao lado Apende o telefone, anota os recados E coloca sobre a minha mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não é sacrifício Porém meu coração não quer entender E o que ela faz com tanto prazer É o dever do seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Chorei, largado É hoje que eu bebo até amanhecer o dia, viu? Essa pegada de sofrência Vamos maltratar mais um pouquinho os corações Bora! Que maravilha Satisfação estar com vocês aqui Você daí de casa e eu daqui Fazendo a sofrência Boteca do Amado está só começando É uma satisfação imensa Estar aqui pra cantar pra vocês Minha banda Maltrata, vai! Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei Já me abri meu coração Você me deixou do chão Com aquele olhar De quem não quer De quem não viu O meu pensamento é ser de você Merecer seus olhos lindos em mim Toda manhã Quero ser seu reino e não sou ninguém Sou um sentimento mar contra a mão Se eu sou seu fã Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar? Será que eu vou acreditar? Será que eu vou acreditar? Não sei Já me abri meu coração Você me deixou do chão Você me deixou do chão Com aquele olhar De quem não quer De quem não viu O meu pensamento é ser de você Merecer seus olhos lindos em mim Toda manhã Quero ser seu reino e não sou ninguém Sou um sentimento mar contra a mão Eu sou seu fã Eu sou seu fã Menina, eu sou seu fã Eu sou seu fã Gosto desse jeito louco de amar Menino, estou querendo radicalizar Estou na sua Estou na lua Estou querendo me amarrar Sei que a gente deveria só ficar Mas rolou o clima, uma magia no ar Estou te amando, estou gostando Estou querendo me amarrar Quer casar comigo? E ser minha princesa? Aceita o meu pedido Meu amor está decidido Te encontro na igreja Quer casar comigo? Eu estou apaixonado Na alegria e na tristeza Na cachaça e na cerveja Quero estar do seu lado Gosto desse jeito louco de amar Menino, estou querendo radicalizar Estou na sua, estou na lua Estou querendo me amarrar Sei que a gente deveria só ficar Mas rolou o clima, uma magia no ar Estou te amando, estou gostando Estou querendo me amarrar Quer casar comigo? Quer casar comigo? E ser minha princesa? Aceita o meu pedido Meu amor está decidido Te encontro na igreja Quer casar comigo? Eu estou apaixonado Na alegria e na tristeza Na cachaça e na cerveja Quero estar do seu lado Quer casar comigo? Quer casar comigo? E ser minha princesa? Aceita o meu pedido Meu amor está decidido Te encontro na igreja Quer casar comigo? Eu estou apaixonado Na alegria e na tristeza Na cachaça e na cerveja Quero estar do seu lado O coração que não bate só apanha Tô na mídia Eu não sei lá Eu não sei o meu eu O coração que não Kate Me unia alguém que eu não queria Forçado pelas leis e a família E arrependo tanto, tanto do que fiz Se houvesse outra vida eu queria Pra poder viver de novo consciente Ter a vida um pouco livre e independente E escolher tudo, tudo o que eu quis Ser um homem, ser maduro e ser feliz Este casamento imundo e sujo Me acabou de vez Este sentimento inútil Não quero pra nenhum de vocês Estou livre, a liberdade chegou Naqueles tempos de torturas terminou E o sorriso amarelo que eu tinha Ficou bonito e hoje está de outra cor Me lembrava aquela vida desgraçada É que prefiro ficar mesmo assim sem nada Eu não arrisco outra vida de casado Melhor sozinho do que mal acompanhado Este casamento imundo e sujo Me acabou de vez Este sentimento inútil Não quero pra nenhum de vocês De novo Este casamento imundo e sujo Me acabou de vez Este sentimento inútil Não quero pra nenhum de vocês Chora, Tré Você chegou como o que nada quer Me provocando Me provocando o pós eu seduzi Não tive chances pra me defender Não adiantava nem querer fugir Sem reagir, tentei me esconder Do seu sorriso eu não podia escapar Numa cilara caí sem perceber Sou prisioneiro por me apaixonar Como cigana ao ler meus pensamentos Já tomou conta dos meus sentimentos E me condena a me fazer amor A todo momento Todas as provas são tão evidentes Mas você nega que eu sou inocente E me declara culpado de amor Por ser tão carente Eu fui vencido pelo seu olhar Aprisionado por me apaixonar Fui processado por amor e amar É o meu castigo Eu fui vencido pelo seu olhar Aprisionado por me apaixonar Fui processado por amor e amar É o meu castigo Você chegou como o que nada quer Me provocando com o seu seduzir Não tive chances pra me defender Não adiantava nem querer fugir Sem reagir, tentei me esconder Do seu sorriso eu não podia escapar Numa cilara caí sem perceber Sou prisioneiro por me apaixonar Como cigana ao ler meus pensamentos Já tomou conta dos meus sentimentos E me condena a me fazer amor A todo momento Todas as provas são tão evidentes Mas você nega que eu sou inocente E me declara culpado de amor Por ser tão carente Eu fui vencido pelo seu olhar Aprisionado por me apaixonar Fui processado por amor e amar É o meu castigo Eu fui vencido pelo seu olhar Aprisionado por me apaixonar Fui processado por amor e amar É o meu castigo Quando eu a vi pela primeira vez Fiquei apaixonado Fiquei apaixonado Fiquei apaixonado Tenho um jeitinho de me aproximar E fiquei do seu lado Era uma festa e eu aproveitei Me tirei para dançar Jogou seu charme Jogou seu charme pra cima de mim Foi mesmo que me mata Jogou seu charme pra cima de mim Foi mesmo que me mata Fiquei apaixonado Por essa mulher Por essa mulher Estou desesperado E faço tudo o que ela quiser Dou minha vida por ela Eu pulo até da janela Vou fazer tudo o que ela quiser Estou apaixonado Fiquei apaixonado De novo assim comigo Estou apaixonado Por essa mulher Por essa mulher Estou desesperado Estou desesperado E faço tudo o que ela quiser Dou minha vida por ela Eu pulo até da janela Vou fazer tudo o que ela quiser Estou apaixonado Um abraço do parceiro Paulo Maracujá Já só Aqui Nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Já só No bar Todo mundo é igual Meu caso é mais um É banal Pois preste atenção Por favor Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra mim avisar Deixou em pedaços O meu coração E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Garçom Eu sei Que tô enchendo o saco Pois tô do bem Fica chato Valente E tem toda a razão Garçom Mas eu só Quero chorar Eu vou Minha conta Pagar E peço Atenção Por favor Saiba que o meu Grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra mim avisar Deixou em pedaços O meu coração E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Me deite no chão Me deite no chão Chora meu parceiro Luiz Ambrósio Estourado Vamos ver se sai alguma coisa né Ele teve mil motivos pra chorar Senta no banco da praça Com histórias pra contar Teve tropeços da vida Mas não deixou de sonhar Tem alguns que sentem pena Outros dizem isso é bem comum Ele sonhava Em ser feliz com os filhos de a mulher amada E o destino bifurcar a sua estrada Sonha que um dia ele pode acertar A vida escreveu Quem vai julgar Quem vai julgar e quem é que não sofreu Pois aprendeu e ele sabe muito bem Que amor de filhos não segura ninguém Ele sonhava em ser feliz com os filhos e a mulher amada Viu o destino bifurcar a sua estrada Sonha que um dia ele pode acertar A vida escreveu Quem vai julgar e quem é que não sofreu Pois aprendeu e ele sabe muito bem Que amor de filhos não segura ninguém Nos teclados Pedro Silva Ele teve mil motivos pra chorar Senta no barco da praça Com histórias pra contar Teve tropeços da vida Mas não deixou de sonhar Tem alguns que sentem pena Outros dizem isso é bem comum Ele sonhava Em ser feliz com os filhos e a mulher amada Viu o destino bifurcar a sua estrada Sonha que um dia ele pode acertar A vida escreveu Quem vai julgar e quem é que não sofreu Pois aprendeu Pois aprendeu e ele sabe muito bem Amor de filhos não segura ninguém Ele sonhava Em ser feliz com os filhos e a mulher amada Viu o destino bifurcar a sua estrada Sonha que um dia ele pode acertar A vida escreveu A vida escreveu Quem vai julgar e quem é que não sofreu Pois aprendeu e ele sabe muito bem Que amor de filhos não segura ninguém Composito do meu parceiro Marcinho de La Corunha Que era pra Espanha Estourado Delícia Valeu parceiro Marcinho de La Corunha Obrigado pelo presente aí A música Amor de Filhos né Não segura ninguém Desuazilho se achegue Chegando Qual foi o sucesso aí? Vamos fazer a composição Disuazilho e Amar o Vasilho né E essa é a nossa hein Essa é da fábrica Disuazilho e Amar o Vasilho Eu não vou nem chorar E sofrer de solidão Acabou Vou tentar te tirar do coração Tudo começou O início do fim Por motivos banais Brigas de amor Isso acaba assim Difícil voltar atrás Mas eu sei Que errei Te feri Te magoei Agora eu sei Que te amei Quando te perdi Eu chorei A galera de casa vem comigo assim Vem! Vem! Eu não vou Mas chorar Nem sofrer De solidão Acabou Vou tentar Te tirar Do coração Filipe na viola da sofrência Maltratando Pedro Silva nos teclados Sucesso na Amar o Vasilho Disse o Vasilho Acertou os irmãos que se machucam Os Vasilhos que machucam tão aqui Acertou de novo Miserável Tudo começou O início do fim Por motivos banais Miserável Brigas de amor Isso acaba assim Difícil voltar atrás Mas eu sei Que errei Te feri Te magoei Agora eu sei Que te amei Quando te perdi Aí eu chorei Só os apaixonados Comigo assim Vem! Eu não vou Mais chorar Nem sofrer De solidão Acabou Vou tentar Te tirar Do coração Eu não vou Mais chorar Nem sofrer De solidão Acabou Acabou Vou tentar Te tirar Do coração Do coração Ô coração Que não vai Se sofar Se lasca Todinho Maninho E essa é nossa Saiu da fábrica Tá quentinha Acabou Acabou Ei negócio Amado Essa música é legal, né? Pensa no negócio Que faz a galera beber em casa Música Especial Para as mulheres Essa música que eu fiz Em parceria Com meus parceiros Joaquim Santana E Ivan Senna Música Vai falar de mulher Tem que ter poesia Tem que ter melodia E letra Uma joia tão rara Mas pura beleza Os seus lábios têm mel Uma doce princesa Tem amor de mulher Esposa e amiga Uma ótima mãe E tão boa filha Seu coração gigante É uma fortaleza Tem que cuidar E por nada se avalem Que acorda com beijo Que acorda com beijos E declaração Eu te amo 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 Meu parceiro Ronay Um abraço Tenho amor de mulher Tem que cuidar de mulher Tem que cuidar, tem que amar e dar atenção Amor profundo, bem lá do fundo do coração Tem que cuidar, tem que amar e dar atenção E todas as manhãs me acorda com beijos e declaração Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu conheço cada pinta do seu corpo Os detalhes, cada traço do seu rosto Eu vejo os olhos fechados E no mundo não vai existir ninguém Pra te amar quando eu te amo, não, não tem Não vai achar no seu cadáver Pra tirar a sua roupa Tem vários por aí Mas quem é que vai fechar o seu vestido Toda vez que for sair Pra beijar a sua boca Outras bocas vão pedir Mas nenhuma vai dizer um eu te amo Quando precisar ouvir Vai lembrar de mim E no mundo não vai existir ninguém Pra te amar quando eu te amo, não tem Não vai achar no seu cadáver Pra tirar a sua roupa Pra tirar a sua roupa Tem vários por aí Mas quem é que vai fechar o seu vestido Toda vez que for sair Pra beijar a sua boca Outras bocas vão pedir Mas nenhuma vai dizer um eu te amo Quanto precisar ouvir Pra tirar a sua roupa Tem vários por aí Mas quem é que vai fechar o seu vestido Toda vez que for sair Pra beijar a sua boca Outras bocas vão pedir Mas nenhuma vai dizer um eu te amo Quando precisar ouvir Vai lembrar de mim Chora, trem É que seu coração não bate, só apanha, viu? O Poço do Amado Basílio disse o Basílio Cabisbaixo e desiludido Já não tem vontade de viver Meu coração parece masoquista Ele gosta mesmo de sofrer Ele gosta mesmo de sofrer Essa coração que não bate Só apanha e espera Ainda um dia bater De amores por essa bandida Porque deu sua vida E não soube lhe agradecer Desapega, coração, desapega Desapega para não sofrer Desapega, coração, desapega Desapega para não se arrepender Desapega, coração, desapega Desapega para não sofrer Desapega, coração, desapega Desapega para não se arrepender Cabisbaixo e desiludido Já não tem vontade de viver Meu coração parece masoquista Ele gosta mesmo de sofrer Esse coração que não bate Só apanha e espera ainda um dia bater De amores por essa bandida Por quem deu sua vida E não soube lhe agradecer Desapega coração, desapega Desapega para não sofrer Desapega coração, desapega Desapega para não se arrepender Desapega coração, desapega Desapega para não sofrer Desapega coração, desapega Desapega para não se arrepender Eu não sei Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só De novo assim Só pra maltratar Fui bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Machuca, Basílio Fale pra cantar Comigo, meu parceiro Beto Boto Estourado Prazer, obrigado, Amado Que bom estar aqui, velho Meu anjo azul Onde está você E saiu pra ir Buscar estrelas E nunca mais voltou Diz Pra mim Onde se esconder Em que lua vai voltar Em que sonho volte logo a junião Não tenha medo Desse amor bonito Nosso amanhã Meu beijo anjo E nada de pecado Só tem gosto de maçã Oh, maçã Chora, maçã Chora, maçã Onde se esconder Onde se esconder Esse amor bonito Chora, maçã Chora, maçã Chora, maçã Onde se esconder Desse amor bonito Nosso amanhã Meu beijo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Rapaz Que música boa, rapaz Até ele cantou e chorou, gente Ele cantou e chorou Não, não, é... Chorou, assim, assuma, rapaz Faz tempo que... Arrou um cisco que entrou no olho É, um cisco É A gente sente falta do... A gente sente falta do palco, não sei... 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto